Não, vou começar. Fica aí, fica aí na frente. Esses dois, entendeu? Esses dois precisam achar uma saída aqui. Qual o ataque e qual a defesa? E aí vocês têm que entender qual que é. Qual que é? Hã? Qual que é? É isso aí. Sai pra cá. Porque esse daqui não vai conseguir fazer nada. Eu falo assim? Igual você. Hã? Oi? Apaga aí, por favor, né? Vou apagar, calma aí. Terminou? Terminei, gente. Eu vou mandar.